A companhia brasileira de trens urbanos lança amanhã uma campanha de prevenção a acidentes. A repórter Vanessa Braz tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Vanessa. Oi, Daniel. Boa noite pra você. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Daniel. A CBTU lança amanhã uma campanha de prevenção a acidentes. É respeitando a sinalização, não há colisão. Esse é o slogan da campanha. Uma campanha que visa exatamente diminuir acidentes, atropelamentos, colisões, nos principais cruzamentos por onde a linha férrea da CBTU passa. Vou conversar agora com o Otto Viegas. Ele é gerente de operações da CBTU. Vai explicar pra gente como é que vai funcionar essa campanha. A campanha começa amanhã. E aí vocês vão iniciar um trabalho com material de divulgação pra conscientizar os motoristas? Boa noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite ao público telespectador. Sim, é verdade. Amanhã nós teremos a campanha na rua. As campanhas que são constantes na CBTU, visando evitar os acidentes, como você mencionou, atropelamentos e colisões. Por se tratar de um veículo exclusivo, ele está na via férrea. E assim, como você mencionou sobre o slogan da campanha, se respeitar a sinalização, não vai haver colisão. Essa campanha, ela vai atingir todos os principais cruzamentos de João Pessoa até Cabedelo? Isso. Nós passamos por quatro municípios da região metropolitana, Santa Rita, Baer, João Pessoa e Cabedelo. E este primeiro momento nós vamos fazer a campanha, abordando aqui. Amanhã começamos aqui na frente da CBTU, iremos àquela passagem de nível da Ilha do Bispo. e também Baer e Santa Rita. Ok. Muito obrigada, então, pelas informações. Essa campanha começa amanhã. Como ele falou, não são acidentes tão comuns de acontecer, mas na última década foram registrados em João Pessoa 135 acidentes, sendo 80 colisões e 55 atropelamentos. Volto com você, Daniel. Obrigado, Vanessa. Olha só essa.